É galera, finalmente temos aqui em minhas mãos um novo Galaxy M55 Chegou um pouquinho tarde aqui, mas essas são as minhas primeiras impressões Eu estou trazendo ele aqui depois de mais de 3 meses que o aparelho foi apresentado E talvez muitos de vocês devem se perguntar qual seria a principal diferença do M55 para o Galaxy A55 Que inclusive a gente já trouxe muitos vídeos aqui no canal sobre o Galaxy A55 A principal diferença, na verdade tem várias características que diferem um do outro A principal é o preço Hoje você consegue comprar o Galaxy M55 na versão de 256 com 8 GB de memória RAM Pelo mesmo preço do Galaxy A55 na versão de 128 ou até um pouco mais barato Eu já vi alguns anúncios aí do M55 de 256 chega a custar R$ 1.599 O que é um preço bem interessante para um aparelho desta categoria Porém, em comparação ao A55, o desempenho do A55 é melhor O A55 tem também a certificação IP67 que é para resistência à água Com relação ao desempenho eu percebi, eu que já venho testando os dois smartphones Dá para se perceber que o desempenho dele é melhor Ele executa os aplicativos com mais velocidade O comportamento na execução da câmera, dos recursos de câmera Gravação em 4K Alternância entre uma câmera e outra O A55 se comporta melhor por causa do processador E eu acho que são essas as principais características que diferenciam um do outro Mas nesse vídeo a gente vai trazer para vocês as primeiras impressões do M55 E enquanto isso você já pode deixar o seu like Se inscrever no nosso canal se você ainda não é inscrito Não sei nem o que você está fazendo aí vacilando que não se inscreveu ainda Mas em resumo a gente pode perceber aqui Que com relação às minhas primeiras impressões A grande maioria dos celulares da Samsung Se não todos os celulares da Samsung Estão exatamente com o mesmo design As câmeras na mesma posição em todos os modelos Seja da linha M, da linha A, da linha S Até a linha Z também está seguindo essa mesma pegada aí Então está tudo parecido É uma coisa que eu não gosto particularmente Porque se você pega o A55 O A15 na verdade Que é um aparelho da Samsung que você compra por R$900 aproximadamente Ele tem o mesmo design do Galaxy S24 Modelo tradicional topo de linha Que custa mais de R$5.000 Dependendo da versão que você escolher Mas vamos falar aqui do M55 Então vocês estão vendo aqui as características Muito semelhante a todos os outros modelos Tem aqui os botões de controle volume mais volume menos Tecla de bloqueio liga e desliga Mas lembrando que o acesso à tela é aqui Eu desbloqueio através das digitais Que ficam abaixo do display Não é aqui no botão power Porque tem alguns modelos que O sensor de digitais é no botão power Aqui embaixo Conector para carregamento USB tipo C Alto-falantes Microfones Outro microfone aqui no topo O flashzinho da câmera E o slot SIM Que você pode utilizar também Um cartão de memória Mais dois chips de operadora e detalhe Esse aparelho aqui Diferente de muitos celulares aí da Xiaomi Ele já suporta o eSIM O chip virtual Que você não precisa inserir um chip físico aqui Então vocês estão vendo aqui SIM 2 SIM 1 E ainda você pode também inserir chip virtual Ou então substituir por cartão de memória Então vocês estão vendo aí Esses detalhes aí do Galaxy M55 Lembrando pessoal Que todos os A gente vai adicionar links de compra Do Galaxy M55 Com preço bem dentador Das nossas lojas parceiras Mercado Livre e Amazon Brasil Que são lojas bem conceituadas no mercado E confiáveis Tem links de compra aí na descrição do vídeo E abaixo também tem um link Do nosso grupo de ofertas Que a gente compartilha muitas promoções Desses celulares Que a gente traz aqui no canal Então não deixe de participar do nosso grupo Porque é totalmente gratuito Então vocês estão vendo aqui Os detalhes de construção do aparelho Uma coisa que me chamou Atenção nesse aparelho Eu que já vim testando o A55 Foi a qualidade do áudio Beleza Ele não tem a certificação IP67 Mas tem os alto-falantes Assim como o Galaxy A55 Porém Se a gente reproduz uma música aqui Mano Olha a qualidade do áudio Não sei se vocês terão esta noção Deixa acabar a propaganda aqui Não sei se vocês terão esta noção Mas eu que já venho testando estes dois modelos O A55 e o M55 Consegui perceber isso Então vamos lá Sinceramente De fato Os alto-falantes são duplo estéreo Sai aqui embaixo E aqui em cima Porém a qualidade Não tem toda aquela fidelidade sonora Então Apesar de ter alto-falantes estéreo Não tem uma qualidade legal Se comparado Ao A55 Eu vou fazer um teste rápido aqui Só para nível de comparação Mas creio que através do vídeo Vocês não terão esta noção Eu modifiquei aqui a interface A interface Do meu A55 Para a interface do antigo sistema Windows Phone Não sei se vocês conhecem Tem até um vídeo tutorial aqui no canal Ensinando a personalizar dessa forma Então vou executar aqui o aplicativo YouTube Cadê o YouTube? E vou reproduzir esta mesma música Olha Qualidade Totalmente diferente Agora eu entendo Porque o M55 de 256 É bem mais barato Que o A55 Na versão de 128 GB É porque De fato A Samsung parece ter colocado aqui Componentes De baixa qualidade Para baratear o smartphone Então Tem esse detalhe Qualidade do áudio Não é legal Esse aqui é um smartphone Para aquelas pessoas Que não são tão exigentes Que querem pagar Um celular bem barato Mas que tenha 256 de armazenamento Muita memória Que tem uma tela Super AMOLED 120 Hz também Para jogar Eventualmente Um processador decente Para as atividades básicas Do dia a dia Executar os aplicativos De redes sociais Facebook Youtube Kawai Instagram E TikTok E vários outros É nessa pegada aí Mas Talvez Vocês estejam Preocupados também Com relação a qualidade Das fotografias E gravações De vídeo Neste aparelho Bom pessoal Esse aparelho Ele tem uma câmera principal De 50 megapixels Que também tem OIS Estabilização física Assim como o Galaxy A55 A segunda câmera Ultra grande e angular Com ângulo de visão De 123 graus É aquela câmera Com ângulo mais aberto Para caber mais pessoas Em uma foto E a terceira câmera Câmera macro De apenas 2 megapixels E detalhe Que a câmera frontal Dele é de 50 megapixels Que grava vídeos Em 4K também Então vamos lá Para abrir aqui A galeria E mostrar para vocês Algumas fotos Que eu consegui fazer Com o Galaxy M55 Aqui logo de cara Já temos uma foto Capturada através Da câmera principal E o que eu posso Perceber aqui É que Sabe O controle De Saturação Os realces Das cores Não estão Tão elevados Como em outros Celulares da Samsung Como é o caso Da linha Galaxy S Tudo bem que A câmera dele aqui Não vai entregar Um poder Fotográfico Como qualquer celular Da linha Galaxy S Até porque O processador Limita isso também Mas também Não podemos dizer Que é uma foto Ruim Que ficou péssima A fotografia Não, não ficou Não é o forte Do aparelho Fotografia e gravação De vídeo Mas ele não faz Tão feio assim Então aqui um vídeo Gravado Através da câmera frontal Não tem áudio não Olha só A captação de áudio Dele é bem estranha É bem estranho Tá no volume 1 Parece que tá no volume Máximo Tá vendo barulho Gente Que isso Mano Que coisa estranha Mas é só Pra vocês notarem A definição E estabilidade De vídeo De fato Não é ruim Não sei se é o caso Da minha unidade Que veio com probleminha Mas tá estranho O áudio aqui Tá captando muito ruído E de uma forma Muito estranha Que eu nunca tinha visto Antes Nem celulares Mais baratos Que ele Mas pelo menos Na estabilidade E definição Não tá ruim Então Essas são as minhas Primeiras impressões De fato Sobre esse aparelho Eu gravei um vídeo Também através Da câmera principal Olha aqui Já testando com Dogzinho aqui Já que o áudio Ficou mudo Foi? Oxe O que foi Que aconteceu aqui? O áudio Ficou mudo Veio Parece que esse aparelho Tá com problema Não é possível Jogar na água Eu não joguei Isso eu tenho certeza É Ficou sem áudio Mas tá aí Teste de estabilidade Nada mal né Mas tá sem áudio Eu creio que é a minha unidade Que veio com algum problema Pessoal Não se preocupe Porque se você vai comprar Algum smartphone Na internet Através dos links Que a gente deixa Na descrição do vídeo Pelo menos no mercado livre Na Amazon Você tem a garantia de compra Se o produto chegou Com algum problema Você pode simplesmente Solicitar a devolução Ser reembolsado Ou receber uma outra unidade Sem precisar levar Pra assistência técnica Sem precisar Esperar dias e dias Então Não se preocupe com isso É a primeira vez Que isso acontece Que uma unidade De um aparelho Que eu recebo aqui Vem com problema Pelo menos nesse aspecto Aí de gravação de vídeo Captação de áudio Na verdade o problema Está aqui na captação de áudio No microfone Porque na câmera frontal Vocês viram Olha Esse barulho Já na câmera principal Ficou sem áudio Totalmente sem áudio Então vamos Conferir agora Algumas fotos Capturadas também Com esse smartphone Aqui O Nivus Que eu estava testando Carro alugado E que carro bom Viu Que carro top As fotografias estão normais Vocês viram Que essas fotos Estão Foram capturadas Contra o sol Por isso que a qualidade Não está Com os realces Das cores Não estão tão intensos Assim Aqui já dentro do carro Já mudou totalmente A qualidade Está legal Os detalhes aqui Estão elevados Levando-se em conta Levando-se em conta A qualidade E o preço Do smartphone Câmera frontal Recorte aqui Do modo retrato Legal Ok Nada mal Muito boa Aqui também Sem o modo retrato Sem o desfoque Ó Nada mal também Foto Ok Aqui ficou Se perdeu Acho que foi uma foto No modo macro Aqui Sei lá Se perdeu aqui Eu não foco Não sei o que foi Que aconteceu Aqui está legal Aqui está normal Está ok Aqui também Foco bem preciso Aqui também Na flor de girassol Aqui Ó Aqui ficou bem legal Porque o sol estava Logo de manhã cedo Ficou bem incidindo Aqui na planta E como é de manhã cedo É um dos melhores Horários Para a gente capturar fotos Finalzinho da tarde Ou no início do dia Aqui também Ok Nada mal Mas Então essas são as fotos Que eu consegui fazer aqui Com o Galaxy M55 Agora com relação ao desempenho Eu vou executar aqui Rapidamente alguns aplicativos Para a gente notar Se o aparelho vai ter Algum engasgo Executando aqui Aplicativo de câmera Olha só Tem aquela demora normal Enquanto a gente está Transitando entre um aplicativo E outro Vou iniciar uma gravação De vídeo aqui E mudar de câmera Porque é permitido Na verdade Só é permitido aqui Em Full HD Olha só Mudar da Ultra Wide Para a principal E a câmera de zoom Então vamos iniciar Uma gravação de vídeo Aqui ó Na Ultra Wide Mudei aqui Para a câmera principal Olha só Tem aquela demora Aquele tempo de resposta Bem demorado Tudo isso porque O processador limita Essa questão aí Neste aparelho Parando a cria Gravação de vídeo Era só para vocês Terem uma noção De como é que funciona Executando os aplicativos É tudo normal né Nada normal Aqui os aplicativos Que já estavam Sendo executados Em segundo plano Eles abrem Mais rapidamente Porque eles já Estavam rodando Em segundo plano Então a galeria Por exemplo Olha só como abre Mais rápido Porque ela já Estava rodando Em segundo plano Youtube Já estava rodando Também Aplicativo de notas É um tempo normal Só que tem a questão Toda de depois De um tempo Depois de um tempo É que a gente Consegue perceber Se o aparelho Se comporta bem Depois que a gente Vai enfiando Um monte de aplicativos E aí o aparelho Costuma ficar um pouco Lento Mas hoje Esses aparelhos aí Com memória UFS Com 8 GB de memória RAM Os processadores Bem modernos Isso é muito 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 difícil De acontecer Principalmente Se você é daqueles usuários Que normalmente Só utilizam Os aplicativos básicos Mesmo do dia a dia Aplicativos De redes sociais Então no desempenho Aqui o aparelho Está se comportando Muito bem Eu nem vou executar Um jogo aqui Porque não depende Só de rodar jogos Para saber Se o aparelho Se comporta Qualquer celular Hoje roda Qualquer jogo Porque a qualidade gráfica Fica limitada O jogo já é otimizado Para um determinado hardware Então eu acho Que a importância maior É executar Esses aplicativos menores E ver o tempo De resposta Quando um aplicativo É executado Então aqui está tudo certo Está funcionando muito bem Claro que são as minhas Primeiras impressões também Então Eu ficaria devendo Comentários mais aprofundados Depois de algumas semanas De uso Com esse aparelho aí E para nível de conhecimento Abrindo aqui O aplicativo DevCheck Que mostra todas as características De hardware do aparelho Este é o processador dele Snapdragon 7 Geração 1 Com 8 GB de memória RAM 256 GB de armazenamento A gente já conhece aí A tela do aparelho Super AMOLED 120 Hz Vou executar um videozinho Aqui para a gente Ter uma noção Deixa eu ver Um video legal aqui Cara Está aqui um video Sendo reproduzido Em 4K Nada mal O video ainda Agora sim Carregou em 4K Qualidade do áudio Desse aparelho Realmente está ruim Não sei se são Os alto-falantes Uma coisa que eu percebi Também pessoal Enquanto você está Reproduzindo o áudio O aparelho fica Vibrando bastante Aqui nessa região Está vibrando Demais É muito estranho isso Parece que o componente Está solto lá dentro Então Uma tela legal também De 120 Hz Que a grande maioria Dos celulares do mercado Hoje Possuem também Sai meu filho Poxa Que celular chato Ah É porque não está Ativado os gestos Aqui está com os botões Virtuais Eu sempre desativo Esses botões virtuais Porque eu acho que Deixou o aparelho Com a aparência De celular antigo Sabe Então eu venho aqui Na barra de notificações Escrevo aqui Barra Barra de navegação Escolho aqui Modo gestos E esses botões virtuais Desaparencem Fica muito melhor agora E para finalizar Podemos mencionar também Que ele tem Uma bateria De 5.000 mAh Se eu não estiver enganado O M54 Lançado no ano passado Tinha uma bateria De 6.000 mAh Essa capacidade De 6.000 mAh Foi movida Ou transferida Para o M35 Então se você quer Um aparelho Com 6.000 mAh É o M35 Que tem essa capacidade O M55 Ele tem uma bateria Normal de 5.000 mAh Com adaptador de carga Na caixa De 15 watts Apenas Apesar Das specs Estarem destacando Que o aparelho Suporta até 45 watts Mas o adaptador Que vem na caixa É aquele Mísero De 15 watts E a caixa Também A caixa Nesse conteúdo Aqui No conteúdo Da embalagem Realmente A Samsung Economiza Demais Veio Opa Isso Nada A caixa Molenga Eita Eu que gosto De guardar A caixa Dos aparelhos Esse aqui Eu jogaria Fora Para ser sincero Então essas São as minhas Primeiras impressões Do M55 Pessoal Se ficou alguma Se ficou alguma dúvida Comenta aí na seção Nos comentários Um forte abraço E até a próxima